Bem, não sei se vocês lembram, mas eu tinha ficado de continuar a jogar as fases aqui com o Toquinho, com o sobrinho do pica-pau, e eu tinha ficado de adentrar a primeira fase da casa assustadora. Vale ressaltar que aparentemente cada cenário do jogo terão duas fases, no caso, eu já joguei o espaço, já joguei o local lá dos piratas, tá faltando só a casa assustadora. E aí eu ia verificar se vai ser tão difícil quanto, porque ao menos na parte do pica-pau pode-se afirmar que a parte da casa assustadora foi a parte mais difícil do jogo. Então eu penso que talvez aqui seja a mesma coisa, até porque tem os raios, os traumatizantes raios estão presentes aqui também. Então estão presentes nas fases do pica-pau e também nas do sobrinho dele. Isso sem falar, pessoal, que ainda tem o modo história da lasquita. Aí lá a gente vai se lascar, né? O nome dela já diz tudo. A gente tá muito distante aí aparentemente de finalizar o jogo, pode-se dizer assim. Tem muita coisa pra ser jogada. E olha, nos episódios passados a essa altura já foram postados, ao menos um episódio jogando com o Toquinho já foi postado. Eu li o comentário de vocês, achei bem interessante os relatos de vocês. Muita gente... Ah, eu morri, gente. Muita gente comentou que não chegou a finalizar esse modo história jogando com o Toquinho. Muita gente falou também que não sabia que o nome dos sobrinhos do pica-pau era Toquinho Lasquita. Inclusive, houveram pessoas que me perguntaram se era citado, esses nomes eram citados em algum episódio do pica-pau. E confesso pra vocês que eu não sei, tá? Eu não lembro de ver o nome deles sendo citado, ouvir o nome deles sendo citado em algum episódio do pica-pau. Porém, na época... Vou morrer de novo. Não morri. Poxa, não sei como que eu tava perto o suficiente aqui. Mas eu lembro que na época, no caso em que essa nova série animada saiu, teve álbum de figurinhas, teve cartas colecionáveis, tiveram também aquelas figurinhas que vêm em chicletes. E lá era muito claro que o nome dos sobrinhos era Toquinho Lasquita. Então, pra mim, são nomes bem normais. Assim, não é coisa da tradução desse jogo. Não é uma coisa inventada, entendeu? É uma coisa real mesmo. Poxa, tá difícil, hein? Passar aqui, tá? Sofrimento. Tô com seis vidas. Já não sei dizer pra vocês que eu vou conseguir passar, não. Se eu conseguir passar, tô feliz a Bessa, porque eu não tô conseguindo sair nem do início da fase. Mas também tô sendo teimoso, né? Porque em vez de avançar direto, eu tô enfrentando um monte de gente, sem necessidade. Vê se dessa vez eu vou simplesmente correndo. Ó, vamos correr. É isso. Tem que parar com essa mania de, às vezes, querer enfrentar todo mundo, né? Esse jogo aqui não... Não dá certo pra fazer esse tipo de coisa. Você tem que tentar avançar e terminar a fase. Ué? Aqui é diferente, olha. Lembra? Com o pica-pau tinha uma ponte aqui. Ao menos... É a mesma ponte, só que era mais próxima, né? Ela ficava mais próxima da... Da plataforma de lá. Ó, é legal. A câmera daqui, olha. Dá pra ver perfeitamente, olha. Que a ponte acaba ali. Mas quando a gente olha dessa direção de cá, ó. Fica meio que um degradê. Fica um gradiente. Que aí não dá pra gente ver onde é que é o fim da ponte. Interessante, né? Mas olha, eu vou correr. Verdadeiramente, eu vou correr. Só lamento esse pessoal aí que tá tentando matar a gente. Eu vou embora. Quase que eu morri. Por culpa do pulo aí do toquinho. Ainda bem que eu não morri. Mas vamos seguir avançando, pessoal. Vamos lá. Olha em isso. Olha em esse pulo que o jogo quis que eu desce ali, né? Que isso. Pra que agredir, jogo? Ó, por que que tem esse caminho aqui pra cima? Tô indo pra cá só porque é fácil, tá? Mas não vou arriscar, não. Como eu falei pra vocês, eu vou buscar bastante e chegar até o fim, tá? Vai ser o meu foco principal. Aqui dá até pra abrir uma exceção e tentar derrotar todo mundo, pra gente ter uma certa paz aqui no ambiente. Porque talvez eu tenha que apertar algum botão. Eu lembro que ao menos na fase lá do pica-pau tinha algum botão pra cá pra ser apertado. Não sei se aqui vai ser a mesma coisa. Ó, pior que tem. Tem um botão ali pra ser apertado com o bico, né? Ele, no caso, teria que bicar ali. Só que também não dá pra desligar agora, porque vocês viram que tem um laser ali à frente. Vou ter que fazer alguma coisa anteriormente. Alguma coisa eu vou ter que cumprir pra simplesmente desligar o laser. Vamos ver. Mas olha aí, pessoal, agradeço a todo mundo aí que tem apoiado a série. Peço pra que vocês continuem assim, que vocês não se esqueçam de deixar o like no vídeo, que é muito importante pra mim e pro canal. Agradeço a todos aí que têm ajudado. Muitas pessoas têm aparecido nessa série aqui no canal. Muitas pessoas novas têm aparecido. Eu sou muito grato aí pra essas pessoas novas que têm chegado. Pelas pessoas que já são antigas e têm me apoiado também, que têm deixado o like aí nos vídeos. Uma coisa que eu aprendo a cada dia é que a gente tem que ser muito grato pelas coisas, né? E eu acho que é muito válido, é muito necessário mesmo agradecê-los aqui em vídeo pra que verdadeiramente vocês saibam que eu sou grato, tá? Não é uma coisa que eu tô falando da boca pra fora, mas sim é um sentimento que eu tenho, tá? Parar com vocês. Eu agradeço bastante. É, esse inimigo aqui é daquele que eu tenho que dar a bicada direto, né? Ó, senão ele não morre. Ele desvia, no caso, daquele golpe especial que a gente tem. É interessante que eu acabei avançando pra cá, né? Mas não é pra cá que eu tinha que ir. Eu tinha que ativar o botão primeiro. Eu vou ativar o botão, inclusive. Ver se eu ativo o botão pra gente poder seguir de fato. Mas sério, muito obrigado, tá, pessoal? Essa série aqui, o apoio de vocês tem sido fantástico. Quando eu comecei a série, eu jamais imaginei que seria assim. E eu até faço convite aí pras pessoas novas que estão chegando neste vídeo aqui, que não conhecem o canal ainda, pra que vocês venham a se inscrever. Caso você não conheça o canal, o canal tem bastante foco, pelo menos atualmente, em jogos do PS2. Mas eu gosto bastante de trazer jogos também da época do Xbox 360. De vez em quando tem alguma série aí no canal. Nesse sentido. Mas fica o convite pra vocês. Se você, por um acaso, não for inscrito, inscreva-se no canal, tá? É um pedido que eu faço pra você. Pra que você venha acompanhar os conteúdos. Que são postados aqui diariamente. Eu tenho me esforçado bastante pra postar todos os dias. Então, todos os dias, normalmente, estão saindo dois ou três vídeos. Então, fica a recomendação pra vocês. Se inscrevam. Vou até ficar quieto aqui, porque... Eu sei que aqui é complicado. A parte do pica-pau já era difícil, imaginem. Com o toquinho, que as coisas têm ficado piores pra gente jogar. Ué? Poxa, aqui tá completamente diferente. Como é que eu vou fazer pra avançar se aquilo ali passa pelo raio, pelo laser? Será que ele vai dar a volta e vai chegar até aqui? Será que é isso que o jogo quer que eu faça? Não tá entendendo nada, sinceramente. Essa parte aqui do jogo tá empacada. O que é pra fazer? O que o jogo quer que eu faça aqui? Ó, será que era pra aparecer um trilho aqui nesse... Ah, não tem um trilho aqui, olhem. É que não tá aparecendo direito, é isso mesmo? Vocês viram que apareceu um trilho quando eu... Eu pulei? Poxa, mas aí complicou, né? Eu não sei onde é que tá o trilho. Ele tá invisível. Parece... Ah, ele tá invisível. Ah, jogo. É isso aí, brincadeira comigo. Como se não bastasse toda a dificuldade da fase. Tem trilho invisível agora pra gente tentar acertar onde é que eu tô. Onde é que tá, né? Se vocês vejam, se ali eu não pulo naquela hora, eu não saberia que o trilho estaria ali e eu não ia conseguir passar. Ou seja, é uma difícil situação que o jogo tá me botando aqui. Ah! Não pode, né? Não pode. Você tem que pular com segurança. Se você não pula, com certeza que vai dar certo. Já era. O que acontece é que você perde. E olha, eu já posso afirmar... Eu sei que... Sei lá, não acabamos a fase ainda, mas eu já posso afirmar pra vocês que das fases do toquinho... Essa daqui é a mais difícil até agora. Não sei se a próxima fase, que é uma fase de corrida, de veículo... Vai ser pior, mas essa fase aqui, ela tá bem complicada. Tá bem mais complicada. É só vocês observarem pela questão das vidas mesmo. Não sei como é que eu não morri. Sinceramente. Eu fiquei surpreso, sinceramente. Olhem esses pulos que o jogo tá requerendo que eu dê, pessoal. Tá de brincadeira, né? Olhem isso. É impossível não ficar tenso. Eu fico tenso, eu fico pensando, vou cair, vou cair, vou cair. Difícil, hein? Que situação. E agora? Ah, legal, vou ter que subir. Obrigado, jogo. Obrigado a subir, que bom. Essa câmera aqui tá ótima pra gente acertar aqui. Como é que eu faço esse pulo, hein, pessoal? Tô com três vidas, eu vou acabar perdendo, tô até vendo. E aí eu vou tomar game over, eu vou ter que jogar a fase do início ao fim, basicamente. Acho que não dá pra ficar vivo assim, né? Não tenho certeza. Se eu tenho que pular direto. Eu não sei, sinceramente eu não sei o que é pra fazer. Eu vou perder. Tô com duas vidas agora. Até teve um inscrito aí que me falou que a vida a zero é uma vida também. Enquanto eu como sou só a vida. Deixa eu analisar aqui o cenário. Já era. Uma vida. Que no caso é a vida a zero. Eu vou acabar perdendo. Eu não sei se dá pra ficar vivo, entendeu? Se tem um meio termo aqui, se tem algum local que dê pra ficar vivo. Acho que não. Ó, já era. Fim de jogo. É, eu achei que eu não veria essa tela aí de game over, mas acabei vendo. E volta pro menu principal, tá vendo? Aí eu tenho que carregar o save e jogar tudo de novo. Moral da história. Pro pessoal que não tinha memory card na época, que jogou isso aqui no PS2, já era. Pessoal teria que jogar tudo, tudo de novo. O jogo inteiro. Eu voltei. Agora eu voltei, pessoal. Agora é a dor e o sofrimento de novo. Ah, pra quem achou aí, né? Eu achava, ao menos, que eu não ganharia um game over na série. Eu não sei se vocês achavam que aconteceria a esse ponto, né? Que eu chegaria ao ponto de tomar game over. Mas sim, consegui ganhar um game over. Devo dizer que eu não fiquei muito feliz com isso, não, mas faz parte. E agora é tentar entender como é que faz pra passar isso aqui. Ainda tô muito em dúvida se há uma área que seja segura. Ah, pior que há uma área que é segura. Ó, ficou bem claro isso agora, né? Ou seja, talvez seja isso que eu tenho que fazer. Ou talvez não, também. Ah, é muito difícil, pessoal. É muito difícil não ser pego. É muito difícil. E tem que ser com a câmera virada mesmo, senão não dá. E talvez eu tenha que estar com o pica-pau virado pra lá. Porque aí diminui o alcance que ele tem, né? Ó, penso que talvez seja isso. Consegui. Nem acredito, consegui. Muito bem, tô com duas vidas. Ah, aí eu consigo e erro a plataforma. Que ótimo. É, pessoal. Esse episódio aqui é o episódio do sofrimento mesmo. Esse aqui tá difícil, hein? Já passei por coisa complicada. Mas esse aqui tá superando. Ao menos agora eu já sei o que é pra fazer. Eu acho que não vou morrer de novo pra ele não, acho. Não querendo falar muito aí, mas, ó. Tô errando isso aqui toda hora. A plataforma é muito rápida. Pelo menos é que eu sei que dá pra passar andando, olha. Ainda outra vez eu não sabia. Agora eu descobri que dá pra fazer isso. É muito rápido. O que é isso? Vou ter que cortar o vídeo. Até o momento aí que eu consigo acertar aquilo. Eu não consigo acertar. Aê! Finalmente. Legal, jogo. Legal. Poxa, bacana. Tem uns negócios aí pra seguir a gente pra gente morrer. Que bondade é do jogo. Tô falando, pessoal. Olha, hein. Essa fase aqui é a mais difícil. Bobear é a mais difícil do jogo, até. Porque eu não lembro de ter tido uma fase com o pica-pau que... Eu tenha sofrido tanto, entendeu? Aqui é a mesma coisa de lá, pelo que parece. Pronto. Passei. Muito bem. Vem tá calma nessa hora. Olhem só. Não acabou. Êêêê! Que beleza. Pronto. Deu pra passar. Tudo bem. Já vi pior. Agora eu vou ter que acertar essa plataforma, que é rapidíssima. Se não, eu vou cair. Obviamente, eu vou perder minha vida. Aí. Não, não me perdi a vida porque eu voltei aqui. Ah, mas agora eu perdi. Ótimo. E volta tudo. É isso. Ó o jogo aí. O jogo é amigo, gente. Vai nessa que o jogo é fácil. O jogo aqui é pra criança. Pra traumatizar a criança, obviamente. Consegui. Nem acredito. Consegui. Tô com uma vida, hein? Ali é o fim. Tem que chegar até o fim o mais rápido possível. Sério. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou usar o especial aqui, pessoal. Pra não ter chance de morrer, tá? Vou usar o único especial que eu tenho. E eu acho que foi a maior cutscene do jogo até agora, hein? Foi gigantesca cutscene ali mostrando o personagem. O personagem ficou dormindo um tempasso. Enfim, vocês viram aí, né? Ó, o lado bom é que pelo jeito aqui não dá pra morrer. Pelo que parece, tá? Não sei bem onde tem que ir ainda, mas... Eu acho que a única forma de morrer aqui é se eu cair no precipício ali, né? Se eu cair naquela caída infinita. Essa câmera não tá ajudando nada, nada, nada. Consegui? Ou não? Mas não é aqui, não? Ou será que é? Não sei se é isso que o jogo quer que eu faça. Bem, deu certo. É isso. Vou conseguir passar a fase finalmente. E olha, posso afirmar pra vocês, tá? Pra quem tem dúvidas aí, não tenha dúvidas. Essa aqui foi a fase mais difícil que eu joguei até então do jogo. Muito mais difícil. Ao menos eu achei muito mais difícil que a fase final lá do pica-pau, tá? Ó, 11 minutos e pouco. Ali o tempo engana, né? Porque deu 11 minutos e pouco porque... Foi a segunda vez que eu joguei a fase. Se fosse contabilizar o tempo que eu fiquei na primeira tentativa... Com o tempo que eu fiquei agora, daria algo bem maior. Aquele tempo ali é um pouco enganoso. Com certeza eu vou salvar. Poxa, depois de passar essa fase aqui, eu tenho que salvar... Mais de uma vez até. Quero mais jogar essa fase não, sinceramente. E aí, pessoal, não percam o próximo vídeo, tá? Próximo vídeo vamos jogar aqui, em teoria, a última fase do Toquinho. Eu não sei se vai ter um desfecho, se vai ter um chefe. Vai ficar aí pro próximo vídeo.